Hello everybody! Good morning, good afternoon, good evening. Eu não sei se você está assistindo de manhã é good morning, se você está assistindo a tarde é good afternoon, se você está assistindo o vídeo à noite é good evening pra você. Tá certo? Pessoal, gostaram do vídeo anterior? Isso, a videoaula 1 é a casa do Steve. Isso, nosso amigo Steve. Quem não assistiu o vídeo número 1, esse é o vídeo número 2, do Steve mostrando a casa dele, clica lá no vídeo, no primeiro link e assistam, porque na aula passada, na semana passada, eu mostrei a minha casa. Não foi? No vídeo 4, se eu não me engano, tá? Se você não viu o vídeo 4 da semana passada, eu mostrei my house, a minha casa pra vocês, né? E agora eu coloquei aí o vídeo do Steve mostrando a casa dele, os cômodos, né? Living room, dining room, kitchen, bedroom, bathroom. Gostaram da casa do Steve? Sim? Não assistiu ainda? Pois volta lá. Já assistiu? Gostou? Ótimo. Então, pessoal, agora eu vou mostrar pra... Vou fazer uma pergunta, na verdade, né? Não vou mostrar. Eu vou fazer uma pergunta que não quer calar. A pergunta que não quer calar é essa, ó. Do dragons exist? Dragões existem? Será que existe dragão mesmo? Do dragons exist? Ou é só coisa que o povo inventa? Ou só tem filme em desenho animado? Essa pergunta dá pra vocês. Do dragons exist? O que vocês acham? Bom, eu vou colocar um vídeo aqui pra vocês assistirem e aí vão me responder. Vamos assistir? Vamos assistir o vídeo? Olha lá. Até a próxima! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. eu não tô lembrada. A aula passada a gente estudou. Chair é cadeira, né, ó. Chair, ó. Eu estou sentada aqui. Chair. Então, quantas chairs tem? Isso é a número dois. E a três? A três eu não posso falar que é uma surpresa. Tá? Vocês vão ver depois, no gabarito, depois que fizerem o exercício, vocês vão ver a resposta. Porque justamente da pergunta que eu tô falando, se os dragons existem ou não. Então, não posso falar porque senão eu já entrego aí a resposta. Então, deem uma lida, tá certo? Na page 30 e respondam a questão 11 da 31. Eu vou deixar o gabarito disponível aqui na plataforma, pra depois que vocês fizerem, pesquisarem, vocês vão ver se vocês acertaram ou não, ok? E eu vou dar um tempinho pra vocês beberem uma água, ou, se quiserem adiantar o DVD de Carlos, eu já fazerei agora. E daqui a pouquinho eu vou ter uma parte da aula de hoje, tá? Bye, bye!